Você sabia que o meu desencarno foi numa noite de São João, seu João? Não, pai, não sabia. Eu nunca lhe contei essa história, não. É uma história muito triste, filho. Me veem as lágrimas no Zóia quando eu penso nisso, mas eu não queria pensar. Vou falar rápido. Ô, pai, se incomoda o senhor, não, por favor. Vamos passar isso. Não, mas a lágrima lava o coração. Salve, meus irmãos. Já sabe, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreve. E agora você pode ajudar este trabalho através da vaquinha. Link na descrição. Salve, Deus. Salve, rapaz. Salve, meus irmãos. Salve, Zóia. Salve, essa timinha de vir aqui pra ligar o pé do pai. Salve, meu filho. Salve, pai Joaquim. Boa noite. Seja muito bem-vindo. É, vocês me chamam, não é, velho, né? Quem manda é o senhor. Ai, pai Joaquim, que bom que o senhor pôde vir. Fico muito feliz de mais uma oportunidade de conversar com o senhor. E como eu estava conversando com o Fernando antes do senhor chegar, todo mundo sente muita saudade das nossas provas, por dizer assim. Ai, filho, eu gosto muito de cruzear. O dia bom de vocês fazerem, de conversar, assim, é bom de fim de semana. Quando o cavalo não morreu, né? Porque o cavalo se mata. Quando não morreu, é bom pra trabalhar. De segunda-feira que é mais difícil. Que de segunda-feira é o dia que eu não paro de trabalhar, filho. Eu vou lhe falar por quê. No dia das almas, segunda-feira, o povo sempre me coloca meu cafezinho. E eu vou sempre correr minha gira por aqueles que estão fazendo o cafezinho. Meu filho, em um minuto eu passo em casa de três, quatro pessoas. Não tem distância pra nós, é na força do pensamento. É tanto café, meu filho, que se eu tomasse todo aquele café, olha, ainda bem que eu tô morto. Nunca mais ia levantar, não ia conseguir. Você sabe que o espírito, eu falo que o espírito não dorme, ele repousa. Ele entra num estado de descanso, mas meu dia de descanso não é segunda-feira, que é o dia que eu tenho que correr a gira pelos filhos. Mas vamos lá, meu filho. Mas, embora seja muito trabalho, essa energia dada com o café, com o amor, com o carinho pro senhor, ela auxilia no seu trabalho também, não é, pai? O café é a gratidão, filho. Só de saber que a pessoa soube, parou um momento na vida dela pra poder cuidar de mim, essa lembrança já é o Achefe, que eu deixo com ela, e a lembrança é a gratidão, que muitas vezes eu fiz coisa, às vezes eu não consegui fazer, mas é a ligação da fé da pessoa. Isso é muito bonito. E agora, meu filho, antigamente, botava só pro São Benedito, agora eu tô competindo com o Ditinho, viu, filho? O povo coloca duas xicrinhas, coloca pro Ditinho e coloca a minha também. Ai, ai. Isso é bom de se ouvir, pai Joaquim. Significa que, aos poucos, o nosso trabalho tem dado frutos e... É comum as pessoas dizerem pra mim assim, olha, manda um abraço pro pai Joaquim. Então, pai Joaquim, que esse café e essas nossas conversas sejam um abraço por tudo que o senhor já nos ensinou e vai nos ensinar. É um abraço que o véi gosta. É mesmo. Então, vamos se trabalhar. O que você quer ter hoje, filho? Pai Joaquim, dia de São João. Muito próximo ao dia de Santo Antônio, onde se comemora Exu. Uma data, um mês, vamos colocar assim, não uma data, mas um mês onde não somente uma questão de festas e comidas diferenciadas são colocadas em prática, mas também é elevada a fé tanto numa religião quanto em outra, como tanto no catolicismo quanto na nossa Sagrada Umbanda, os cultos que fazemos esse mês. Em outros meses também. Em outros meses eu acredito também, mas como nós temos, por várias tradições, como, por exemplo, o Iuli, que passou agora dia 21, e as combinações do sincretismo, esse mês, ele é um mês que eu acredito que seja um mês de movimento, mudança, de muito trabalho para a espiritualidade, como deve ser em outros também, mas esse mês com... Eu acredito que tenha alguma coisa diferenciada nele. Eu senti isso muito mais esse ano. O senhor pode falar um pouco a respeito da data de São João e um pouco a respeito desse mês, se tem alguma variação assim? Meu filho, mês de junho, é um dos meses mais benditos que tem. Ele é... Aqui, para essa terra, é um dos meses mais benditos. E eu vou lhe falar o porquê. Porque é a festa do sor. É a festa do sor. Lá nas bandas de cima, lá das terras de Jesus, e das bandas de cima... Aqui é a festa do sor no frio. Lá é a festa do sor no quente. Mas não deixa de ser a festa do sor. Eles falam que Deus nasce no meio da friagem para trazer esperança para os homens. E isso, lá na banda de cima, se acontece por volta do 21, 22, de dezembro, que aí você conta três dias que o sor fica em cima do céu, que ele é mais firme, e o dia é mais longo, isso representa Deus nascendo. Foi por isso. Jesus não nasceu nesse dia, mas foi por isso que eles botaram o nascimento de Deus, da Deus cristão, nesses dias. Aqui, para nós, é sor no frio também. Mas não tenho conhecimento desse Deus antigo e do Deus novo. O sor deve ser sempre representado como... Se for na época do calor, que mantenha-se. Se for na época do frio, que me traga esperança. Esse país aqui, ele não é nem frio nem quente, enfim, tem lugar que é frio, tem lugar que é quente, mas é mais quente que frio. Verdade. Porque as três fogueiras sagradas que se acendem, são três fogueiras de muita esperança. A primeira fogueira, que é a fogueira de Santo Antônio, é a fogueira de Exu. A segunda fogueira, que é a fogueira de São João, é a fogueira de Xangô. E a terceira fogueira, também é a fogueira de Xangô. São... É o elemento do fogo, meu filho. É o elemento do fogo que traz esperança e transforma tudo. Ela traz renovação na vida da pessoa. Tem uma lenda, meu filho, que diz que São João era era primo de Jesus, né, filho? Mas ele é uns meses antes. Como Maria foi visitar Isabel, Isabel me parece que estava uns meses antes, ela estava, quando avisou que ele tinha nascido, acenderam uma fogueira bem grande para as pessoas saberem que era o nascimento de João. e quem era de longe reconheceu e foi lá ver. É por isso que acende no dia de São João a fogueira. Que quando ele nasceu, bota lá. E aí, para todo mundo saber que aquele... Um homem santo... Eu vou falar uma coisa, Jesus era santo, mas João também era, viu, filho? João também era. É que vocês... Foi ele que batizou Jesus e não foi por acaso. Olha, meu São João, naquele rio do Jordão, meu São João. Quando ele tinha a simplicidade de pregar o Espírito de Deus de uma forma que os homens de hoje não sabem pregar, meu filho. Esse homem... Os dois homens santos daquela época de João e Jesus, que eu respeito muito esses dois homens João e Jesus, eles trouxeram o Espírito Santo na Terra. E os dois foram sofridos na mão do homem. Mas São João era um homem muito santo. abriu a mão de tudo na vida justamente para poder representar Deus na Terra. Mas vou falar uma coisa para você, meu filho. A visão que São João tinha de Deus é muito diferente da visão que vocês têm aqui. Ele mesmo. Se hoje não tivesse uma religião chamada cristianismo, ia ter uma religião chamada joanismo. Que justamente São João era um homem de muita perfeita conduta. Lembre que toda vez que você pedir a presença de São João na sua vida, você está sendo rebatizado. Rebatizado na verdade. Porque você está pedindo com sinceridade. É mais justo o batismo de João do que o batismo compulsório. Você sabe o que é que é o batismo compulsório, filho? Aquele que é aplicado quando você nasce, que vai apresentar a criança sem o direito de escolha dela? É isso que você quis dizer? Isso mesmo. É o primeiro pecado, né, filho? Você não está dando o direito da pessoa escolher o Espírito Santo. Eu prefiro que a pessoa... Ela já tem o Espírito Santo nela, mas escolher e reconhecer isso é quando ela se batiza. e não carece nem de ir em pia d'água e nada, nem descer no Rio São João de Jordão e nada. O dia que você reconhecer que você tem o Espírito Santo dentro de você e você é o Espírito Santo encarnado, você está sendo batizado na hora desse conhecimento. Tem muita gente que, quando chega nesse conhecimento, tremelica e baba e vai para lá e pula, feito uma galinha destroncada e perde a noção e fala umas línguas que ninguém entende. Deus, Deus. É muito discreto, filho. Nesse momento agora, eu estou falando isso e as pessoas estão se batizando. Quando eu falo, filho de Deus, filho de peixe, peixinho. Filho de Deus, deusinho. Você tendendo a ser uma faguia de Deus, então você é deusinho. Nessa hora eu te batizo. E você reconhece esse batismo. É muito mais do que a representação de ter que levar o filho no pé do padre. Ou então levar para poder fazer o batismo lá no Rio Jordão. O batismo é o reconhecimento que eu sei é a porção divina de Deus. Quando essas... Eu gosto muito das festas que vocês fazem para... Dos Santos, três santos festeiros. E isso está se apagando, viu, filho? É uma judieira. Porque um lado... Você sabe que é uma festa que tem muito de pagão, né, filho? Uhum. Mas é uma festa também que tem muito de festejo da Igreja Católica. Mas o que está acontecendo? Tanto o povo do pagão quanto o povo do cristão da Igreja está sendo atacado por outras linhas de Igreja que não reconhecem essas festas. Então, a pamonha já não tem mais aquele gosto, filho. Muita gente não aceita mais a fogueira, porque a fogueira tem essa representação. as festas já não não é mais como era antes. Aquela alegria já não é como aquela. Parece que o o que então deixou de se beber porque o povo vê esses novos o povo que está falando fala que é pecado beber o que então. Fio, pecado é perder a consciência e fazer coisa errada. Ainda se perder a consciência. se dormir muito bom na noite de São João. Mas é pecado é fazer coisa errada. Então, assim, o povo está destruindo as festas e é uma festa bonita de muita colheita, filho. Eu gosto de ver. Por que você acha que você conhece Bará Gelu? Dos Bará é o que eu mais gosto, filho. Porque ele é o Bará criança e ele aceita justamente as coisas que a Terra produz nessa época. nessa época você escolhe batata você escolhe amendoim você escolhe milho tudo que você escolhe ali as galinhas estão mais poedeiras aí você vai e bota os doces de Bichelu que é o quindinho tudo que você bota ali é o que a Terra está dando naquela hora. É uma oferenda de tudo que a Terra te dá. Você oferece para aquilo que é divino divino do procê aquilo que a Terra dá. E por que não celebrar o que a Terra dá dentro de uma festa de cunho religioso e manter meu filho? O povo está deixando de comer suas pamões está deixando de comer seus mungunzá porque ele está falando que é comida consagrada que isso que aquilo. Meu filho tudo que vem da Terra é de Deus. Deus lá no céu sabe que aqui na Terra é um pedaço dele mesmo que está fazendo as coisas brotarem. Foi os braços de Deus representados na mão dos homens que trabuca a Terra que faz tudo aquilo aracê. Então vocês têm que levar em consideração que a festa de São João é a festa de comemorar a vida e a vida se representa na produção que a Terra está lidando. Isso é Deus. Isso é comer o corpo de Deus se você pensar. Porque se Deus é o alimento físico é o trigo não é filho? Aqui nós temos milho se fosse inventada a hóstia no Brasil meu filho não ia ser feita de trigo ela ia ser feita de milho ia ser um pedaço de ou até mesmo de mandioca ia ser um pedaço de tapioca ou então um pedaço de uma cunhão de cuscuz porque é a forma de você comer o que é da Terra para representar aquilo que é de Deus. Então não é pecado nenhum você pegar daquilo que a Terra dá e agradecer a Deus ou aquilo que é da sua fé nas terras dos Norte lá de Portugal você sabe o que eles fazem nessa época é a época do calorão eles comem sardinha é a época de comer sardinha e cada lugar tem a sua comemoração todo mundo lá quando você fala São João o português vai falar assim é sardinha quando você fala aqui embaixo fala assim São João vai falar meio cozido não é verdade mas também está colhendo da Terra e do Mar aquilo que Deus dá é a comemoração e agradecer ao Divino por cada cunhão de alimento que você recebe preservar aquilo não maltratar nada que é do Mar não maltratar nada que é da Terra para continuar sempre preservando isso e não deixar essa essa festa acabar jamais eu acho que vocês tem que tem que comemorar eu gosto muito de ver o meu povo tão querido lá do Norte aqui das bandas dos 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 nordestes tudo o festa de São João lá começa não acaba né Fih verdade pudera fosse assim sempre né Fih pudera vocês tem que valorizar as coisas das suas terras mas assim eu vejo esse mês é um mês de alegria é um mês de felicidade é um mês de fogo é um mês de Xangô é um mês de Exu e tudo isso é sagrado tudo isso é muito sagrado uma vez teve um Exu chamado Ventaninha que perguntou quem te vale mais é Jesus ou Exu depende da sua fé porque aquela negra que está dentro de uma tapera lá na Angola que não sabe nem quem é o nome do Jesus a fé que ela tem no Exu é a mesma fé que nós aqui tem no Exu não é Fih é verdade algumas pessoas desculpa pai é que algumas pessoas tiveram dificuldade de compreender essa questão quando ele colocou o que é sagrado é a fé meu filho se a sua fé no Exu é tão poderosa no Orixá Exu ali que você tem porque sua tradição é daquela a fé que você tem se for do tamanho de uma mostarda é tão grande quanto Jesus ensinou ter uma fé do tamanho da mostarda Jesus nunca ia criticar uma mulher se ele cruzasse com uma angolana africana e falaria olha você tem fé não enche o seu né tá errado não tá errado não porque você tem fé o que importa é ter fé Jesus filho eu vou falar uma coisa hoje eu tô falando demais olha a vontade Jesus vivia no meio de pagão filho Jesus vivia no meio de um monte de gente que hoje é condenada muito mais pelo livro do passado vocês falam que é cristal mas vai julgar o povo pelo livro do judeu Jesus convivia com todo tipo de gente era estrangeiro de todo lugar que ia naquela tarde da cidade como é que chama Cesaréia é gente que ia pra cima e pra baixo gente que acreditava em tudo que era coisa Jesus era sábio de permitir que cada um acreditasse no que quisesse desde que fizesse o bem porque ele nunca criticou ele abraçava aquele que era condenado ele abraçava o samaritano não é verdade então essas coisas de achar que Jesus fazia isso fazia aquilo Jesus aprendeu a fazer uma coisa congregar e conviver então vocês tem que aprender a congregar e conviver com aquilo que é diferente não estava nos pensamentos de Jesus chegar e falar você está errado porque você segue esse segue aquele segue esse segue aquele seja bom ensinamento de Jesus seja bom ama teu próximo como a ti mesmo ama teu próximo se o seu próximo for de outro credo ama teu próximo do mesmo jeito ainda com mais fervor ainda mais amor ainda porque é só assim que a vida vai melhorar e esse mundo vai melhorar porque enquanto você estiver tem uma palavra que você vai polarizar a minha banda é boa a sua é ruim enquanto você estiver pensando assim meu filho aquele que acha que vai ser sarvo eu vou ser sarvo porque eu acredito nisso aqui eu sei não porque eu sou um bandista meu filho é a consciência que julga meu filho é a consciência que julga já vi muita gente através dos seus atos ter muito muito ser muito criticado e virar um fato é os seus atos muitas vezes são são o contrário daquilo que Jesus pregou tenta ser sábio meu filho tenta ser sábio faz que nem o rei Salomão o rei Salomão se enfiava no conhecimento de tudo mas ele ele mantinha sempre aquele equilíbrio então a mesma coisa hoje é não deixe de comer seu munguzá seu munguzá seu munguzá pelo que as palavras que os outros estão falando que é coisa de pagão porque você sabe o que Jesus fazia com o pagão ele abraçava ele abraçava ele entrava na casa do cinturião e ele curava ele pegava aquele o outro lá que estava pregando ele na cruz ele perdoava ele amava aquele que era diferente e aquele que estava no outro então eu só quero uma coisa deixar bem claro não vai odiar o próximo porque ele tem outra fé porque o teu mestre amou aquele mesmo que tivesse outra fé e ele falou foi a tua fé que te curou foi a tua fé que criou que curou sua filha que ressuscitou esse que ressuscitou que foi a fé então meu filho ninguém tem o direito de fazer nada e falar mal de nada dos outros a não ser fazer aquilo e você pode se exemplar na vida de Jesus basta quando a pessoa chegar e falar assim te criticar porque você é da Umbanda você fala assim Jesus criticou os outros porque ele era de outra religião não ele entrou na casa do pagão e ainda fez milagre pela filha do pagão não fez filha foi sim então é isso que eu quero que o povo seja é isso que vocês tem que ver se Jesus que era de manso e humilde coração fazia isso se ele na sua humildade na sua mansidão se ajoelhou no pé de São João e aí recebeu o Espírito Santo no rio São Jordão meu filho é porque ali tinha bondade naquele coração seja como Jesus batizado nas águas mas aquecido no fogo da transformação hoje eu estou fazendo poema né meu filho ficou lindo pai o que faz todo sentido hoje eu estou bom de rima nada que não passa que passa pelo fogo não deixa de ser transmutado então que transmute o negativo para a positiva e siga o caminho enxerga né filho enxerga tem muita gente que pula em cima da fogueira pisa em cima da brasa e não queima o pé é a força do pensamento é a força da fé você sabia que o meu desencarne foi numa noite de São João seu João não pai não sabia eu nunca lhe contei essa história não é uma história muito triste filho eu lembro que o senhor me contou da questão da cobra viradeira lembro como contou algumas partes de como foi mas não na noite de São João pai foi numa fogueira me vem as lágrimas no Zóio quando eu penso nisso mas eu não queria falar rápido o pai se incomoda o senhor não por favor vamos passar isso não mas a lágrima lava o coração depois de tudo que eu passei estava muito velho numa noite muito fria muito fria estava eu e já estava do lado de fora tentando ficar próximo de uma fogueira para poder me aquecer e já no fim do respiro eu desfaleci no meio de uns troncos e no fim de tudo já era final de noite cataram um monte de tronco junto e jogaram na fogueira para a fogueira se alimentar mas ali jazia um velho sem vida que queimou naquela fogueira e foi abraçar Jesus na noite de São João é meu filho assim foi o fim da minha história nessa terra mas eu quero voltar muitas vezes para trazer mensagem de esperança para vocês tudo é meu filho dói dói mas é lavar é eu queria deixar essa mensagem para vocês e o que doeu no passado se torna força depois meu filho aquilo que foi uma dor no passado depois ela eu não falo sempre que a vida é uma flor de lírio o lírio ele vai a batatinha ele faz ele crescer ele solta as flores ele fuma o mundo tudo depois ele volta para a terra de novo e vai nascer e renascer e assim foi esse véio e assim é a vida de todo mundo é tudo nasce morre e renasce e aquele que interrompe achando que vai ficar esperando saiba que tudo nasce é o tempo de plantar de coer e de nascer novamente não é meu filho doeu a vida doeu muito mais do que minha passagem meu filho aquilo ali meu filho o corpo já não tinha mais vida mas mesmo no desprezo de jogar um preto no fogo para queimar e virar brasa aquilo ali meu filho a brasa voltou para a terra a terra deu e a terra come foi o santo crematório de um preto velho que veio veio como branco novo lutou fez de tudo por essa terra e agora continua fazendo de tudo por essa terra enquanto tiver qualquer fim que não tenha ciência nessa terra e eu puder ajudar meu pai que bom que eu estou podendo fazer parte dessa história e ajudar um pouco também é meu filho dói mas é bom tem coisa que dói mas faz crescer é meu filho então eu quero então eu quero deixar para vocês nessa noite uma esperança ainda mais para aqueles tudo que desejar que eu esteja presente com vocês eu vou correr minhas giras e muito feliz como sempre faço sempre porque sempre com Deus me vim sempre com Deus me vou né meu filho verdade pai e hoje receba carinho desse humilde desse humilde sacerdote que agradece tanto seus ensinamentos e de todas as pessoas que vão ouvir essa palavra e que tem o nome tão bonito de São João com Deus me vim com Deus me vou meu filho fico com Deus com as armas com todas as sete linhas divinas que estão ligadas ao pé de um pai nesse momento deixe o máximo consolador de Deus descendo sobre todos os filhos que está escutando e que tenha uma boa noite de descanso e paz axé tchau tchau